Geralmente, quando temos pouco tempo para conhecer um lugar, tentamos planejar para conhecer o máximo de coisas possíveis. Nesse caso, tínhamos um dia apenas para explorar Cozumel e o óbvio seria bater perna o dia todo para conhecer o máximo possível da ilha. Em vez disso, a gente preferiu só curtir o dia lindo que o México nos deu. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Nós somos a Carol e Alex, e como qualquer ser humano dessa terra, nós também amamos viajar. Desde que a gente se conheceu, a gente se prometeu fazer ao menos uma viagem internacional por ano. E até que a gente está se saindo bem nesse plano. Mas para falar bem a verdade, nosso maior sonho é viver a vida viajando o tempo todo. Hora de partir. Mas enquanto isso não acontece, fique com esse belíssimo vlog de hoje. Tchau. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.